E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu tô muito feliz porque eu quero compartilhar com você o meu novo setup pra vlogs, cara. Como você deve ter acompanhado, na semana passada... opa! Na semana passada, eu passei a semana inteira retomando os daily vlogs, né, pra... Eu não prometi que não ia fazer todo dia, fiz durante cinco dias pra testar também, pegar o flow de novo. E vi que é uma coisa que eu quero trazer, é um projeto que eu quero na Ozi, são esses daily vlogs. Pra mim é muito bom, porque eu consigo conversar com vocês livremente e principalmente mostrar um pouco do que a gente faz por aqui. Só que pra isso, né, há muito tempo eu já vinha namorando um novo setup pra vlogs. Por quê? Porque durante um ano inteiro, né, eu usei a 80D, que era a minha câmera de vlogs, e infelizmente a 80D, ela teve um pequeno problema na entrada de áudio e eu não consigo mais ligar microfones nela, então eu tive que aposentar. Aí a gente foi pra Sony, né, eu comecei a usar a 6500, só que a 6500 não vira a tela, então eu não conseguia ver o que eu tava fazendo na hora de me filmar, ficava bem complicado. E aí também comecei a usar a RX100, que é a pequenininha da Sony, que é muito massa, excelente imagem, ela tem a telinha que flipa, só que não permite ligar microfone, aí eu tinha que ficar fazendo vlog, utilizando o lapela, e aí perdia totalmente o flow. E o que eu queria mesmo era poder retomar um setup como esse aqui. E eu postei uma foto, né, no Instagram esses dias, perguntando se vocês queriam saber sobre esse setup. E hoje eu vou falar de uma maneira um pouco mais superficial sobre ele, porque eu ainda não usei o suficiente pra eu poder falar assim, ah, esse aqui é um review em detalhes desse kit, tá? Mas depois eu vou falar direitinho sobre a SL2, sobre a lente, sobre o microfone, né, que tá caindo aqui. E eu quero falar com mais detalhes e principalmente mostrar exemplos pra vocês. Durante toda a semana passada, eu tava usando uma T4i do meu amigo Petrônio, né, que ele ainda bem tinha essa T4i, me emprestou, deixou o brinque cair durante uma semana com ela, e foi muito legal. Porém, a T4i, ela deixou a desejar principalmente no quesito autofoco, né, lógico, ali era o início de um autofoco chegando nas DSLRs da Canon, então ela perdeu e bateu cabeça pra caramba comigo, né, e eu acabei tendo que refazer alguns trechos por causa do foco dela, tá? Mas eu já sabia disso. Só que o que eu quero dizer com isso? Quando você pensa num setup pra vlog, ou seja, você vai se filmar, né, muitas vezes com a câmera na mão, ou colocando em algum lugar, você para na frente da câmera, é muito importante que essa câmera tenha autofoco, pra que você consiga fazer isso de uma maneira mais natural. Você abre a câmera e deixa ela te procurar, e não você fica se preocupando em fazer isso. E aí, eu comecei a pesquisar, né, o que seria um bom caminho, e eu encontrei alguns reviews, artigos sobre a Canon SL2. E ela veio muito a calhar, por quê? É uma câmera muito pequena, ela tem ali mais ou menos o tamanho da T4, T5, T6 e por aí vai. Ela é menor que a 80D, consequentemente mais leve também, né, então mais fácil de eu andar com ela na mão aí, pra cima e pra baixo, né, e ela tem também o flipzinho de tela, ou seja, pra eu conseguir me filmar e saber o que tá acontecendo. E isso é muito importante pra mim, isso aí é quesito básico quando você pensa numa câmera de vlog, né, que vai ser usada mais ou menos dessa maneira aqui. E aí eu montei esse kit aqui, esse kit ele é composto pela Canon SL2, ela é uma câmera que é 1080, não faz 4K, porém ela tem a possibilidade de fazer 60 frames por segundo e 1080 que é bem legal também pra dar uma brincada com câmera lenta, né. Ela tem um autofoco muito interessante, e ele funciona de uma maneira muito parecida com a 80D, né, que eu já tava acostumado a trabalhar. Eu tô usando aqui nela a minha lente 10-22, que eu já tinha, tá, é uma 10-22 e que eu usei durante quase todo o tempo que eu tava fazendo vlog com a 80D, então ela eu adaptei, não comprei uma lente nova. Comprei um novo microfone, tá, que eu também já fiz testes e comparativos, eu vou linkar aqui pra vocês. Esse é o Rode VideoMic Pro, tá, qual a diferença dele pros outros que eu tava usando? Esse aqui, ele é alimentado, né, então eu consigo energizá-lo, ou seja, ele já tem uma espécie de pré-amp nele, então eu dependo menos do pré da câmera, então consequentemente eu vou ter menos ruído do sistema da própria câmera, além dele ter tanto atenuador quanto ganho, né, e um possível corte de grave se eu quiser aplicar aqui. E outra coisa que eu tive que comprar é um Gorilla Pod novo, aí você fala, pô, mas você não já tinha um Gorilla? Você já não usava? Sim, mas aí até bom pra dar um feedback pra vocês, o Gorilla, ele é articulado, né, enfim, e com o tempo, você vai usando, dobrando, amarra, prende, bota em pé, ele começa a amolecer, e o meu tava muito mole, inclusive quando eu tava usando, né, na semana passada com a T4, em alguns momentos ele até abriu as pernas e a câmera foi ao chão, pelo menos não de uma grande altura, e eu vi que eu precisava de outro, então eu consegui comprar ali um outro Gorilla Pod, só as pernas, e eu aproveitei a Ball Head do outro, tá? Então se você quer um Gorilla Pod, lembra que você precisa da Ball Head, ela é muito importante pra que você consiga ajustar a sua câmera, nivelar aqui ela de acordo com as suas necessidades pra você conseguir encaixar seu quadro, tá? Então o que que eu busquei nesse setup? Uma boa qualidade de imagem, também com uma versatilidade, tá? Arquivos não tão pesados, tá? O arquivo da Sony, ele já é um pouco mais pesado, demanda um pouco mais de máquina, tá? Eu precisava de autofoco e eu também precisava de áudio, então eu investi no microfone ainda melhor, exatamente porque era uma das coisas que eu tava sofrendo com a RX100, que eu não tinha como ligar áudio, eu tinha que ficar usando um lapela. Então esse microfone, ele já é um pouco mais direcional do que o VideoMic Go que eu usava, né? Ou o VideoMicro, e ele tem um corpo melhor de som. Então esse é o meu novo setup de vlog. E aí o que que eu vou fazer pra você? Na semana que vem, eu vou fazer um review detalhado da SL2, falando sobre as funções, falando sobre curiosidades de operação dela, mostrando ela, né? O corpo dela, como é que ela funciona, que tipo de bateria ela usa, mostrando esse exemplo de autofoco também, pra que você veja. Porque pelo que eu já senti, né? Em três dias usando essa câmera, talvez essa seja uma das melhores custo-benefício do mercado pra quem tá começando, ou pra quem já tá aí no flow e tá afim de uma câmera versátil, pequena, né? E que vai atender as suas necessidades. Beleza? Comenta aí se você curtiu esse novo setup de vlog, né? E eu vou ter o maior prazer em compartilhar sempre que eu estiver utilizando isso aqui com você, pra você saber, né? Que pô, ó, essa aqui é a SL2, veja a imagem dela. E nesse momento, só pra gente fechar, tá? Eu resolvi gravar também esse vlog na T4i do Petrone, e eu tô usando aqui uma Sigma 1835 1.8, tá? Então eu tô de Canon pra Canon aqui conversando com vocês, usando um lapela nesse momento. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. T4i do Petrone 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 T4i do Petrone